Música Bem-vindos a mais uma edição do Solante Brasil. Trazemos outro grande exemplo e talento violonístico, o teresinense Emanuel Nunes. Ele tem desenvolvido arranjos e adaptações da música popular brasileira para violão solo, conciliando sua formação tradicional, acadêmica, a paixão pela música popular. Sua composição Impressão Nº 1 foi executada pelo violonista paulistano Gilson Antunes, em festivais no Brasil, México e Estados Unidos, além de ter sido gravada no CD da Indicatória. No ano de 2009, participou em Brasília da estreia nacional das transcrições da obra do compositor alemão e Johan Sebastiambá, o cravo bem temperado, para duos e trios de violões. Música Como solista e camerista, apresentou-se em diversas cidades piauienses, além de Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, Fortaleza e São Luís. Foi premiado no 9º Festival de Intérpretes de Lhermano Reis, em Guaratinguetá, em São Paulo. E no 1º Festival Nacional de Violão no Piauí, em 2004. Com vocês, o talento do violonista piauiense Emanuel Nunes. Música E no 1º Festival Nacional de Violão no Piauí, em 2014. Música E no 1º Festival Nacional de Violão no Piauí, em 2014. Amém. 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 Amém.